Música Intenções da Santa Missa Rezamos em ação de graças e em honra a Nossa Senhora Aparecida Senhora Santana, Santa Luzia, Nossa Senhora dos Milagres Nossa Senhora das Graças, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à 18ª Missa do Vaqueiro. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora Aparecida, é um tributo singular, organizado com dedicação pela família de São Paulo Bé e Dona Maria. Nesse sagrado encontro, a tradição dos vaqueiros se entrelaça com a devoção à Padroeira do Brasil, formando um laço especial entre a vida rural e a espiritualidade. Que essa liturgia seja um reflexo de gratidão e esperança, inspirando a todos a seguir o exemplo de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no cuidado e na proteção. Celebrando graças alcançadas, com fé e simplicidade, fiquemos de pé para iniciar nossa celebração. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora das Graças, com fé e simplicidade, fiquemos de pé para iniciar nossa celebração. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora das Graças, com fé e simplicidade, fiquemos de pé para iniciar nossa celebração. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora das Graças, com fé e simplicidade, fiquemos de pé para iniciar nossa celebração. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora das Graças, com fé e simplicidade, fiquemos de pé para iniciar nossa celebração. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora das Graças, com fé e simplicidade, fiquemos de pé para iniciar nossa celebração. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora das Graças, com fé e simplicidade, fiquemos de pé para iniciar nossa celebração. Vamos consagrar a nossa vida, a vida dos nossos vaqueiros, dos nossos animais, a proteção da Imaculada Conceição de Aparecida Ave Maria Sertaneja. Vamos lá cantar? Quando batem as seis horas, de joelhos sobre o chão, O sertanejo reza a sua oração. A Missa do Vaqueiro, em honra à Nossa Senhora das Graças, com fé e simplicidade. Os enfermos suplirá a Virgem Imaculada, os enfermos se curávão. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem Para carregar a nossa luz O Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Sejam todos bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs Saudamos a todos com alegria Rezemos juntos Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Estamos aqui, todos juntos Em nome do Espírito Santo, estamos aqui Agradecer, bendicei, adorar Agradecer, bendicei, adorar Te aclamar Deus lindo de amor Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Para podermos dignamente celebrar os mistérios de Cristo Sua vida, paixão, morte e ressurreição A nossa ação de graças, meus amados irmãos e irmãs Peçamos perdão a Deus, Pai Dos nossos pecados Cantando Cantando Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade Z hurricane Vem de piedade Deus eterno, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servi de todo o coração. Amém. Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu giro. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abri todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito em Israel, chamei-te pelo nome, reserveste e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armente guerreiro, sem me reconhecês, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Oh, família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, oh terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo e seus prodígios. Oh, família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Amém. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses. cantando. Porque o nada são os deuses dos pagãs. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez nos céus. Oh, família das nações. Dá-lhe ao Senhor poder e glória Oh famílias, dá-lhe ações Dá-lhe ao Senhor Oh nações, dá-lhe ao Senhor Poder e glória Dá-lhe a glória que é devida Ao Seu nome Oferecei o sacrifício Nos Seus átrios Oh família das nações Dá-lhe ao Senhor Poder e glória Adorai no esplendor da santidade Até reteiro estremeci diante dEle Publicai outras nações Reina-lhe ao Senhor Pois os povos Ele junta Com justiça Oh família das nações Dá-lhe ao Senhor Poder e glória Oh família das nações Dá-lhe ao Senhor Poder e glória Leitura da primeira carta de São Paulo aos tesalonicenses Paulo, Silvano e Timóteo A igreja dos tesalonicenses Reunida em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo A vós, graça e paz Damos graças a Deus por todos vós Lembrando-vos sempre em nossas orações Diante de Deus, nosso Pai Recordamos sem cessar A atuação da vossa fé O esforço da vossa caridade E a firmeza da vossa esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Sabemos, irmãos Amados por Deus Pessoas do número dos escolhidos Porque o nosso Evangelho Não chegou até vós somente por meio das palavras Mas também mediante a força que é o Espírito Santo E isso com toda a abundância Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia Como astros no mundo Vozes esplandeçais Mensagem de vida ao mundo Anunciando Da vida a palavra Com fé proclameis Quais astros nocentes No mundo brilheis Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus Não te deixas influenciar pela opinião de outros, pois não julgas um homem pelas aparências Dizem-nos, pois, o que pensais É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto Levaram-lhe então a moeda E Jesus disse De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam De César Jesus então lhes disse Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Boa noite a todos Mais uma vez que aqui se encontra Eu quero agradecer aqui o espaço que o padre está me dando Para eu citar aqui para vocês Toda vaquerã Doce Grande poeta Sebastião da Silva Estrela que passa Aquele menino que há dois mil anos Numa manjedoura nasceu em Belém Veio ensinar aos seres humanos Amar uns aos outros, fazer só o bem Cresceu sem orgulho, viveu sem maldade Não teve fortuna, riqueza, não quis Cramou por justiça e pregou a verdade Pedindo que o mundo seguisse feliz Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Foi advogado das causas perdidas Ressuscitou morto no triplico pão Deu visão ao cego e salvou muita vida E fez da montanha seu santo sermão Acalmou os mares, abrandou o vento Grande multidão ouviu sua voz Parágrafos, mensagem e ensinamento Milhares de exemplos deixou para nós Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Para salvar todos foi crucificado Entre dois ladrões humilde morreu Quem pediu justiça foi injustiçado A humanidade pouco lhe entendeu Nós devia ter a mesma humildade Amar uns aos outros, seguir a Jesus Respeita o próximo e fazer caridade E morrer como ele nos braços da cruz Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor O novo milênio chegou sorridente O mundo caminha em busca da paz Os homens precisam se amar ultimamente Errar muito menos e viver muito mais As nossas crianças precisam da vida Sem armas, sem drogas, sem ódio e rancor Cada criatura reflita e descida Se morre na guerra ou vive do amor Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor Estrela que passa, me faça um favor Acenda em meu peito a chama do amor A partir das palavras do Evangelho Então, meus amados irmãos e irmãs E do canto do nosso poeta Só lembrar que Jesus Sempre ensina os caminhos de Deus Os caminhos da salvação A nossa esperança De um mundo melhor De uma vida melhor De uma vida feliz Só em Jesus Cristo Só em Jesus Cristo nos lembra A segunda leitura de hoje As palavras de São Paulo Só em Jesus Cristo Nós encontramos a salvação Jesus nos ensina Sempre os caminhos de Deus Os caminhos de Deus Segundo as palavras do Santo Evangelho De hoje Consiste em cumprir Com os nossos deveres De cristão E com os nossos deveres De cidadão Jesus pede Jesus pede Aqueles Que se aproximaram dele Colocando em uma situação difícil Colocando a prova Perguntando se era permitido Pagar imposto a César Jesus pede Jesus pede a eles Uma moeda E em seguida Os pergunta Qual é a sua inscrição O que está escrito Na moeda Estava a imagem de César Na Eucaristia Meus amados irmãos e irmãs Que nós celebramos Neste final de tarde Início de noite Está a imagem De Deus Do nosso Deus Então nas palavras de Jesus E na Eucaristia Para dizer que Para celebrar a salvação Para que vivamos melhor No dia a dia De nossas vidas Nós devemos cumprir Sempre Com os nossos deveres De cristão Com os nossos deveres De cidadão E por que não dizer Nesta noite Com os nossos deveres De vaqueiro Vaqueiros Nossas obrigações É nisso Que consiste a salvação Então vamos Nesta celebração De hoje Meus amados irmãos e mães Como o nosso poeta Rezar Em nosso coração Pedindo a Jesus Que possamos Trazer Em nosso peito A estrela Do amor Trazer em nosso peito Os sentimentos De Jesus Jesus Que cumpriu Jesus sendo Deus Se fez Tudo Em tudo Semelhante a nós Exceto no pecado Naquilo que era errado Então Jesus Cumpriu Com os seus deveres De cidadão Cumpriu Com os preceitos Da sua religião Com o ensinamento Aquilo que ensinava A religião Dai a César O que é de César Dai a Deus O que é de Deus Que nós possamos ser No dia a dia De nossas vidas No mundo lá fora Aqui na Santa Missa Bons cidadãos Bons cristãos Bons vaqueiros Que possamos Levar Em nosso peito Como cantou o poeta A estrela Do amor Vamos cantar esse refrão novo Canta aí poeta pra gente O refrão De novo Vamos cantar juntos Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva os nossos vaqueiros Viva Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Viva Em Deus Pai Todo-Poderoso Viva Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Platos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Comunidade Os tantos pedidos Do nosso coração Estamos aí chegando Ao final De mais um ano Com certeza Temos muito Para agradecer Ao Senhor E muito mais Para pedir Façamos isso Através Da nossa oração Após cada invocação Rezemos juntos Escutai Nossa prece Senhor Escutai Nossa prece Senhor Pela Igreja Para que guiada Pelo Espírito Santo Seja um farol De luz E esperança Para todos os povos Rezemos ao Senhor Escutai Nossa prece Senhor Pelos líderes E governantes Que busquem A justiça E promovam A paz Para que o povo Para que o mundo Conheça a harmonia E a fraternidade Rezemos ao Senhor Escutai Em nossa prece Em nossa prece Pelos vaqueiros Suas famílias E os animais Que os acompanham Em suas jornadas Encontrando na simplicidade Do campo Um caminho De fé E trabalho Rezemos ao Senhor Escutai Em nossa prece Em nossa prece Que convosco Que convosco vive reina Para sempre Amém Junto aos dons Do vinho e do pão No altar da Eucaristia Cantando juntos Amém 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 Música Eu te ofereço hoje, com te aberto e coro em oração Nossa união e decisão, nossa melhor disposição Minha surrada voltaria, onde era outro dia Eu descanso e vou no rancho, encontrei mais de ti Meu Senhor, meu verdadeiro, vejo o Senhor em Deus Quem diz que eu te vestia, quem me guia e me vigia Eu te ofereço até meu peixe, eu sigo tão tabuleiro Eu te ofereço os meus tropeços, minhas raras alegrias Os meus arreios, meus mareios, sobre a senhora valentia A rei do pasto, que tem trinando uma boquinha de noite Ninguém sabe como pode se perder da minha fé Ofereço as injustiças que são feitas ao vaqueiro E ensina que me ensina, o ressono da cafinha Eu te ofereço até meu banco, do tamanho de papel Eu te ofereço, meu divão, chapéu de cor em oração Nossa união e decisão, nossa melhor disposição Minha surrada montaria, onde era outro dia Eu descanso e vou no rancho, encontrei mais de ti Meu Senhor, meu verdadeiro, desde o céu do mundo inteiro Quem diz que eu te vestia, quem me guia e me vigia Eu te ofereço até meu peixe, eu sigo tão tabuleiro Minha sur!? Música Orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dá-nos, ó Deus, usar os vossos dões, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor, abençoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo. Deus eterno e todo poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criaste. Ele é o nosso salvador e redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo. E nascido da Virgem Maria, Ele para cumprir a vossa vontade. E reúne um povo santo em vosso louvor. Estenda os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte. E manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza. E os santos proclamam a vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores. Cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Pai. Que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. Osana, Osana, Osana Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Santificai, ó Salve, então, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deus deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que morremos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Na verdade, ó Pai Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebi, ó Senhor, a vossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo do Senho E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também de Creuza Felinto de Medeiros No seu trigésimo dia A nossa irmã que morreu na esperança da ressurreição Os que foram lembrados nesta celebração E todos os que partiam desta vida Acolhei-vos junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Com Santa Ana E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém A-a-me, amém Amém, amém Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com confiança e liberdade de filhos, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, seremos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo. Redimidade, piedade de nós Poder de Deus, retirais o pecado do mundo Redimidade, piedade de nós Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, a vossa paz O Filho do Homem veio dar a sua vida para a salvação dos homens Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Recomunha, Recomunha O Senhor é o Cristo inteiro deste pão Recomunha, Recomunha Com sua igreja missionária em nação Recomunha, Recomunha Em Jesus Cristo por inteiro neste pão Recomunha, em Jesus Cristo por inteiro neste pão Recomunha, com sua igreja missionária em nação Recomunha, Recomunha, com sua igreja missionária em nação Recomunha com o projeto de Jesus A boa dor para o seu povo aprendido resgatar Recomunha, Recomunha, Recomunha 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 Com sua igreja missionária em ação É comunhão com o Espírito de amor Protagonista da evangelização Ele revela os segredos do Senhor E cria igreja nos caminhos da missão É comunhão, é comunhão Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão com a igreja missionária Quem nos acolhe, nos confota, nos envia Como Maria segue sempre em solidária A liberdade pela santa Eucaristia É comunhão, é comunhão Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão, é comunhão Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão, é comunhão É comunhão com a história do meu povo Que sofre, chora e não cansa de esperar A terra, na terra, na terra A terra vai nascer um mundo novo É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão, é comunhão Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão, é comunhão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão, é comunhão É comunhão, é comunhão Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão, é comunhão Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão com Deus e liberdade É comunhão, é comunhão É comunhão, é comunhão Com sua igreja missionária em ação É comunhão, é comunhão É comunhão, é comunhão Em Jesus Cristo inteiro neste pão É comunhão, é comunhão É comunhão É comunhão, é comunhão É comunhão, é comunhão É comunhão, é comunhão, torçou a igreja missionária em ação. É comunhão, é comunhão, em Jesus Cristo por inteira deste pão. É comunhão, é comunhão. O meu pai foi peão. Minha mão, solitão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei. Suca e vira, vira fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Suca e vira fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Oremos, dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Então, neste momento, nós vamos ministrar a bênção aos cavaleiros e aos animais. Ó Deus, que tudo fizestes com sabedoria, e destes ao homem, criado a vossa semelhança, domínio sobre os animais, mediante vossa bênção. Estendei a vossa mão, e concedei a estes vossos filhos, cavaleiros, e concedei a estes animais, que satisfaçam as nossas necessidades, enquanto nós, vossos filhos, ajudados por estes meios materiais, possamos aspirar confiantes os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor, que esta água recorde o nosso batismo, e o Cristo, que nos salvou por sua morte e ressurreição. Amém. Eu te peço dessa água que tu tens, em que tu estás em que eu sou bem-nos-teu. Acer, a dizer e ver, eu quero a água desta fonte, e tão bem, és a água viva. A gente bebe os cavaleiros que vêm ao teu corredor, para receber a bênção dos animais. A gente bebe os cavaleiros que vêm ao teu corredor, e a gente é o meu corredor, e a gente bebe os cavaleiros que vêm ao teu corredor. E da fé de pouco amor, quero viver eternamente ao ar de cima. És água viva, és vida nova, que todo dia me batiza só pra ver. E pra dizer nascer, me faz dizer viver, eu quero a água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, que todo dia me batiza só pra ver. E pra dizer nascer, me faz dizer nascer, me faz dizer nascer, me faz dizer nascer, me faz dizer viver, eu quero a água desta fonte de onde vem. Eu te preço dessa água que tu vem Essa água viva, meu Senhor Recebi-me com fonte de amor E acredito nesta fonte tão de medo E Deus está sempre subindo os teus E Deus contigo faz o sol Porém que nunca tem um novo amor Quero viver eternamente ao lado de Deus Essa água viva, essa vida nova E todo dia me batiza sobre a vez Me faz dizer nascer, faz dizer viver Eu quero a água que está forte de amor Essa água viva, essa vida nova E todo dia me batiza outra vez Me faz dizer nascer, me faz dizer viver Eu quero a água que está forte de amor Eu te preço dessa água que tu vem Essa água viva, meu Senhor Recebi-me com fonte de amor E acredito nesta fonte tão de medo E Deus está sempre subindo os teus E Deus contigo faz o sol E Deus contigo faz o sol E porém que nunca tem um novo amor Eu não viver eternamente ao lado de Deus Essa água viva, essa vida nova E todo dia me batiza sobre a vez Me faz dizer nascer, me faz dizer viver Eu quero a água que está forte de amor Eu quero a água que está forte de amor E o que Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Te abençoe, Deus te abençoe. Deus 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 te abençoe. Então vamos neste final de celebração nos voltar para a imagem da Imaculada Conceição de Aparecida E pedir a Deus por sua prece e intercessão as bênçãos do céu Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, todos juntos Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Estenda a tua mão para Nossa Senhora e canta Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Peça graça que o próximo ano está aqui, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Viva! 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 Viva todos os vaqueiros Viva! Viva! Viva todo o povo de Deus Viva! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela prece e intercessão da Imaculada Conceição de Aparecida, desça sobre todos vós aqui reunidos a benção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a nossa Senhora Aparecida! Viva! Uma boa noite para todos, um bom início de semana, retorno para casa e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus! Maria de Nazaré, Maria de Cádio, fez mais forte a minha fé, que todo mundo me adotou. Primeiro aqui eu vou chamar o casal Fabiano Fialho e Lio para entregar a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro ao nosso amigo, pecuarista, agricultor e político, Francisco Alves da Silva e a sua esposa Dadá. Piedade é fazendeiro em solidariedade, município de solidariedade. Chico Berto, uma história de vida aí. Chico Berto, homem da agricultura, homem da pecuária e político. Os familiares do saudoso, saudosa memória, seu Inácio Feirino dos Santos. Tainá, Tainá, depois eu quero você aqui. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso existia, nada disso acontecia. E depois, Ronaldo, eu queria agradecer de coração a sua pessoa, não agradecer, mas parabenizar por você ser o organizador desse evento, que desde tarde eu estou percebendo que você, tanto na locução, como na logística, enfim. Então eu queria parabenizar você por prestigiar tanto essa classe de vaqueiro e contribuir tanto para essa cultura nordestina, da nossa região. Então, como meu pai foi homenageado nessa 18ª Missa do Vaqueiro, eu queria agradecer de coração a você, aqui em nome da minha família, e deixar aqui a São Paulo Dér, e enfim, a todos que fazem parte dessa organização, dessa missa e desse evento. Uma boa noite para todos. Eu quero convidar o pecuarista, agricultor José Marinho de Melo, o Pinguim, para se fazer presente aqui, para receber das mãos de Laílson Oliveira a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro. Se Deus quiser, terceiro sábado de outubro do próximo ano, todos nós aqui de novo presente, na celebração da fé, na cultura nordestina, portanto, fazendo essa grandiosa festa. A Mácio, Déia e Vanessa, faço frase presente aqui, para, através das mãos deles, entregar a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro ao pecuarista Nicodemos Araújo Melo. Aqui, olha. Outra. Quero também pedir a atenção de Gilvan Tomé, se estiver por aqui. Eu quero convidar o pecuarista Flávia Oliveira de Brito e sua esposa, o vaqueiro, o pecuarista, receba das mãos de Zé Cupira, a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro. Pois é, Flávia, lá de Gurgião, que também realiza uma cavalgada, uma missa muito fantástica. E quero convidar uma poetisa, aqui de Soledade, a poetisa Luzia Maurício de Souza Fabrício e seu esposo, o tratorista Lucas Antônio Fabrício, para receberem a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro das mãos do padre João Bosco Félix. Nisvaldo, atenção Nisvaldo de Juazeirinho, por favor, Nisvaldo, se encosta mais por aqui. Cadê Nisvaldo? Levanta a mão aí, Nisvaldo, se tudo estiver por aí ainda. Eu quero convidar o Reinaldo para entregar aqui a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro ao casal pecuarista e agricultor José Aroldo Moreira de Araújo e sua esposa Marlene Oliveira de Araújo. Valsi? Valsi! Valsi! Muito bem, tá certo. Quem tiver com a cabeçada dele aí, venha para cá, que ele está aqui esperando. Jacinto José Alves, para receber das mãos aqui de Joca Tomé e Socorro, a sua esposa, a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro. Missa do Vaqueiro. Quero convidar a família do saudoso, vigilante e desportista Marinaldo Costa Assis para receber a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro e a sua esposa, no caso, viúva Maria José Paulo Assis para receber essa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro. Marcou a história com o desporto e o menino aqui do Velho Chico, supermercado aqui de Soledade. Está já chegando. Atenção, Tulico. Cadê Tulico? Já está por aí? Em suas mãos, a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro ao pecuarista Antônio Borges. Antônio José Borges Ramos. Chega Galega, chega Marta, doutora Marta aqui, presente. A justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro, Genival Mariano. Chega Cocô! Quero convidar o meu amigo Manuel do Boi, Manuel Joaquim da Silva, para entregar a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro ao pecuarista Tributino Martins de Melo. O agricultor e pecuarista Maria José Albuquerque Araújo e seu esposo Valdeiro Maurício para receber das mãos de Zé Buchada a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro. Quero convidar aqui Gilvan para receber das mãos das mãos de Humberto Araújo Formiga para entregar a justa homenagem da 18ª Missa do Vaqueiro ao casal representando aqui Gilvan Maria de Zeca, Maria de Luz, Martins Pereira e Miguel Martins Pereira. Chega para cá Gilvan para receber e entregar lá para Maria. Então eu quero convidar aqui minha esposa Luciana Maria Salles de Oliveira. Quero convidar o celebrante da 18ª Missa do Vaqueiro, Padre João Bosco Félix para receber a justa homenagem Padre nas mãos de Luciana Salles. Então Padre é uma homenagem singela da 18ª Missa do Vaqueiro para o Senhor. Muito obrigado. Estou mais abençoado.